Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra você. E olha a informação, CEO do City se reúne nesta quarta com funcionários e atletas do Bahia. CEO do Grupo City terá reunião no CT Evaristo de Macedo nesta quarta-feira. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo. Olha só, a semana de reuniões do CEO do Grupo City, o Ferran Soriano, o cara forte do City aí, terá como prioridade o contato direto com funcionários e atletas do Bahia. O dirigente do alto escalão do CFG City Football Group terá uma série de reuniões nos próximos quatro dias com foco total na transição oficial para a SAF. Segundo o portal Bahia Notícias, a prioridade será dada aos funcionários do clube que atuam no dia a dia do CT Evaristo de Macedo e aos jogadores dos elencos profissionais masculino e feminino e demais categorias. Na reunião marcada que ocorrerá na cidade de Tricolor nesta quarta, Ferran Soriano estará aberto para responder questões e esclarecer dúvidas que tenha ficado mesmo após explicações já terem sido dadas antes da aprovação da proposta do Grupo City. Além de Soriano, outras seis pessoas em cargos altos na administração do City Football Group também estão presentes. Haverá ainda reunião com a Prefeitura de Salvador e o governo da Bahia, além, é claro, do evento principal da semana marcado para a Fonte Nova nesta quinta-feira, dia 4. Está aí a transição do Bahia para o Grupo City sendo concluído e agora sim, Bahia definitivamente Grupo City. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal e o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Bahia, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal, Erka Bahia, você tem tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tchau, tchau.